Olá rapaziada, palpites do meu time agora pra Corinthians e Cianorte, jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil 2024, o jogo vai ser no estádio Queen David's nessa quinta-feira, às 8 horas da noite. E você sabe que na KTO você pode fazer as melhores apostas pros jogos do Corinthians e de todos os outros times, é só conferir lá no site e as melhores apostas é sim na KTO, saiba as odds. É isso hein rapaziada, palpites tem novo líder e é isso que vos fala. E pra Corinthians e Cianorte, 2x0 Coringão, Corinthians passa de boa pra segunda fase da Copa do Brasil. Tamo junto e vai Corinthians. Fala pessoal, Corinthians visita o Cianorte e apesar dos desfalques, eu acho que esse jogo vai ser o completo oposto do último confronto entre as equipes e o timão vai sair vencedor aí por 3x0. Fala galera, aqui é o Maírton, da redação do meu timão, meu palpite aí pra Corinthians e Cianorte pela estreia da Copa do Brasil e a vitória do timão aí por 2x0. Vamos que vamos que é virada e chave na temporada. Salve rapaziada, passando aqui pra cravar mais um palpite, rumo à liderança, Corinthians 1x0 no Cianorte, é nóis. Fala galera, tudo bem ó, Corinthians e Cianorte, Cianorte-Corinthians, Copa do Brasil, vale muito dinheiro pro Corinthians e o meu palpite é Corinthians 1, Cianorte 0, abraço. Salve rapaziada, passando por aqui mesmo com conjuntivite, pra deixar aquele palpite, Corinthians 2x0 pra cima do Cianorte. Acho que não teremos grandes problemas, também não teremos uma atuação de encher os olhos, trocadilho à parte. Corinthians e Cianorte, então, meu palpite é uma vitória do Coringão, meia sofrida aí, 2x1. Corinthians se classifica aí, tamo junto. Isso aqui não é palpite não gente, isso aqui é informação, Corinthians vence, Corinthians 2, Cianorte 1. Fala Fiel, meu palpite é de vitória do Corinthians em cima do Cianorte por 2x1. Tá rapaziada, é o seguinte, vou gravar mais um, Corinthians 3, Cianorte 1. Fala Fiel, Cianorte-Corinthians, Copa do Brasil, Corinthians 4, Cianorte 0. Vamos pra cima Coringão. Salve pessoal, Fius aqui, meu palpite pra Corinthians e Cianorte é 2x0 pro Corinthians. Vai Corinthians. Corinthians e Cianorte nessa quinta-feira, Corinthians 2, Cianorte 0. Eu palpite pra Cianorte-Corinthians, jogo pela Copa do Brasil. Pra mim a gente vence o Cianorte 2x0, beleza? Vai Corinthians. Coringão vence o Cianorte por 3x1. Essa é a minha fézinha na KTOL, é o que eu faria. Salve amigos, depois de muito tempo venho aqui feliz, depois desse derby, desse empate histórico nesse derby. Mas eu acho que no jogo dessa quinta-feira o time vai entrar um pouquinho moroso, viu? Eu acho que vai ser 0x0. Vitória e das boas. Vitória pra dar moral. Vitória por 3x0 contra o Cianorte. Fala rapaziada. Bom, o meu palpite pro jogo dessa quinta-feira entre Corinthians e Cianorte e Maringá é de 2x0 pro Corinthians. Beleza? Valeu. Fala galera, beleza? Deixar o palpite aqui de Timão e Cianorte na Copa do Brasil. A gente que o Timão passa, vencendo o Cianorte pelo placar de 2x0. Beleza? Forte abraço, tamo junto. Salve fiel, passando pra deixar o palpite aqui de Corinthians e Cianorte. Corinthians avança, tranquilo. 2x0. Fechou? Tchau. 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 Tchau.